Olá galera, beleza? Eu sou o Afner Dwarf e vamos continuando com a série de Tencho e Stealth Assassins. Vamos à missão 6 agora, da série. Essa missão é muito bizarra, cara. É bruxaria pura, mano, nessa missão aqui. Até zumbi tem nela. O culto manji, alguma coisa assim. É uma pedra mágica, eu acho, que ressuscita mortos, alguma coisa bizarra acontece. Bom, eu vou pegar uma armadura ninja, ó. Reduz o dano de inimigos em 30%. Vou pegar ela. Vou pegar uma HP só. Ação envenenada. Acho que é isso aí. Vambora. Infiltrate the manji cult. Culto manji. Mapa da missão. Um já era. A vez tem item aqui em cima, ó. Agora não é o caso. Por aqui já era. Oh! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei como é que eu peguei. Não tem nada de item aqui. 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 Olha aqui. Não tem nada. Não tem nada de item aqui. Não tem nada. Não tem nada de item. Não tem nada de item aqui. 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 Não tem nada de item. Não tem nada de item aqui. 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 Frag! Meu! Meu! Precioso... Minha... Preciosa... Stam! Frag! Frag na hell, seu heretic. Gamin inferno. Eu encontrei-me um pouco divertido. Nós nos encontramos aqui. Onikage, então você está atrás disso também. Vamos lá! Hum, puro brilho, mas fãs. Você vai lá. Ah! Ah! Que merda Esse cara se defende pra caralho Eu te underestimei, na próxima vez você morre Aê, Gurd Master Eu me lembro agora o que esse pergaminho roxo faz Eu acho que ele cria uma distração pros inimigos Eu acho que é isso Deu bastante pontos em 630 Bom galera, encerrando aí a missão 6 da série de Tenchu Stealth Ascens, obrigado a todos e Falou